E em Teoflotone, a Polícia Civil avançou na investigação sobre a morte de um homem enterrado em um terreno de um bairro da cidade. Ele pode ter sido vítima de uma espécie de tribunal do crime. A delegada que comanda as investigações confirmou a identificação da vítima. É Cássio Breno Ferreira de Souza, de 24 anos. Estava desaparecido desde o dia 13, mais ou menos. É a última vez que fez contato com a família e hoje pela manhã as familiares reconheceram o corpo. Uma denúncia levou a PM a localizar o corpo de Cássio enterrado em uma cova rasa no terreno de uma fazenda no bairro Coqueiros. A Polícia Civil também confirmou que a vítima tinha ligações com o crime de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, após ser preso e liberado aqui na delegacia, Cássio perdeu o contato com a família. E a partir daí começaram as buscas. A polícia vai investigar se ele foi vítima de uma ação criminosa pelos próprios colegas de grupo criminoso. Passamos a verificar o histórico criminal dele. Então a gente percebeu que ele tinha um envolvimento com o tráfico de drogas. Veio recentemente preso aqui na delegacia. Na ocasião, até com uma quantidade expressiva de dinheiro, um pouco de drogas. E tinha já um envolvimento junto à organização criminosa e possivelmente à família Teuflotona. Uma das suspeitas pela morte de Cássio pode ser o fato dele ter sido preso pela polícia desde que voltou à liberdade, segundo a delegada. Nós vamos instaurar o inquérito policial. Com certeza as informações vão chegar até a equipe. E vamos apurar o que de fato aconteceu e o que motivou eles, além de matarem, ocultarem o cadáver desse menino. Obrigado. Obrigado.